Cuquinha, a participação do Hulk hoje e a inoperância ofensiva do Vargas, algumas partidas, pode levar a uma mudança de titularidade nas próximas partidas? Não digo inoperância, no primeiro tempo a gente criou bastante chance, só não fizemos o gol. O Hulk entrou, no segundo tempo fez o gol, mas isso quem resolve é o Cuca durante a semana. Estamos com uma semana com decisão no sábado, outra decisão na próxima terça e agora é só assim. Então, a força do grupo do Atlético tem que ser mostrada a cada jogo. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. O Atlético fez vantagem de dois gols e retomou a confiança, mas sofreu pressão no fim do jogo. Serve de lição? Serve, serve. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo bom, faltou, tivemos acho que 10, 12 finalizações, faltou fazer o gol. No segundo tempo criamos, fizemos, mas a partir do gol que sofremos, onde não tinha corrido risco nenhum até então, começamos a sofrer um pouco de sufoco, que é uma coisa natural para Libertadores. A gente não esperava sofrer o gol da forma que sofreu, mas isso acontece também, teve equilíbrio, segurou e conquistou os três pontos, que era o importante. Vinícius Nicoletti, da ESPN. Segunda partida que vocês usam o Hulk como referência na área. Tendência que ele seja utilizado definitivamente nessa função? Não digo tendência, mas ali a gente tem o Marrone que sabe fazer, como centroavante, tem o Hulk, tem o Vargas, o Sacha. Isso aí o Cuca vai resolver durante a semana, como eu falei. O bom é ter e aproveitar o momento de cada um. Paula Zeredo, da TV Horizonte. Cuquinha, após os 2 a 0, o time começou a tocar mais a bola e envolver o adversário, mas depois de tomar o gol, passou a sofrer com a pressão adversária. Foi o baque pelo erro individual do Tietchê, na sua opinião, ou o time pregou fisicamente depois de correr bastante? Não, eu acho que o baque não pelo erro assim em si, mas por ter tomado o gol, né? Acho que a gente começou a administrar um resultado, talvez um pouco cedo, podíamos ter matado já o jogo, feito o terceiro gol, não fizemos. Acabamos sofrendo o gol no momento que a gente estava com o controle do jogo total, total, mas aí passa a ser o Atlético, que gosta de sofrer um pouco, né? Então, voltamos a ser o Atlético e nada é fácil, mas conseguimos ganhar, que é o mais importante. Eu não digo vontade, eu acho até que o gol em si, que passa para dar confiança para o atleta, daí tudo flui mais fácil, as jogadas saem mais, desenvolvem melhor, então tudo melhorou. E a partir do lance do gol que a gente sofreu, o filme virou, aí vem aquele sufoco, passa uma certa desconfiança para a gente mesmo, mas o mais importante foi segurar o resultado e ganhar, que a gente precisava ganhar. Fizemos 30 minutos, muito bom no segundo tempo, muito bom. Queira Deus que daqui para frente a gente possa fazer 60, 70 minutos dessa forma.